É um trabalhador Então Você nem sabe Eu não lhe prometi O mar de volta Nem sempre O sol brilhar Também há dias Em que a chuva cai Se você quer partir Pra viver, vou viver Sem amor Não tenho Pão do par Eu não lhe prometi O mar de volta A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto é E quero O quanto é Sou sincero Seu praça e meu peça Não tenho os paquets Procura e meu peça Procura e meu peça Eu não tenho os paquets Mas eu não tenho os paquets Eu não tenho os paquets A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL